o bastidores de tudo que sobe e desce olha a mão para um pouquinho deixa a mão esfriar agora senta senta apoia a mão aí onde está pisado o pé naquela conferidinha básica antes de sair quem mora na estrada e vive depende do carro para dormir para andar para trabalhar não pode ficar na mão né a gente já fica dando manutenção quem diria quem não dá se correr aqui também a minha foló da perto aqui nos pedimos de cafaiate cidadezinha bem legal acolhedora não tem assim dentro da cidade muita coisa para fazer mas os arredores tem vinhedos rai muito bom muito bom mesmo muita montanha muita paisagem bonita show de bola e agora para onde que nós vamos para onde que vocês vão com a gente estamos indo é para uma região que chama lá quebrada quebrada significa ladeira encosta é baixão algo do tipo e na quebrada mano aqui na quebrada tá ligado para quebrada porque é uma descida uma ladeira entendeu uma encosta algo assim nós vamos visitar a região de quebrada de las conchas que fica aqui na província de salta e tem umas coisas impressionantes que eu vou mostrar para vocês como o anfiteatro que é bem famoso que tem por aqui uma caverna super tenebrosa que se chama garganta garganta del diablo e o restante da paisagem também que fala por si só e paramos na primeira atração aqui desse caminho de las quebradas que é o el colorado por aqui já tira uma base do que nós vamos ter pela frente não é a atração principal mas olha só que incrível e se a gente parar para pensar não precisa ir para muito longe para conhecer lugares incríveis né a gente às vezes fica é sonhando e para os estados unidos para inglaterra para alguns lugares assim surreais e gente os nossos vizinhos vizinhos aqui na argentina você só precisa do seu rg para conhecer lugares impressionantes é montanhas gigantescas muita neve é glaciar geleiras de milhões de anos e cara tá pertinho da gente sabe lugares assim naturais que são incríveis e você precisa apenas do seu rg juntar uma grana e conhecer não precisa morar na estrada para isso mas uma viagem de avião mesmo tranquila turista tradicionalmente cara e vem conhecer argentina porque realmente a gente fica impressionado com as belezas que tem por aqui tem uns espinhão tem um nó gigantesco você vai passando aqui tem que tomar muito cuidado para não esfregar as pernas todas as coisas tem espinho todas tem espinho olha o tamanho desse espinho gente olha isso aqui isso aqui foi só para ó se enfiar dói viu bora bom a gente parou para olhar aqui mas é não tem nada de fora isso aqui fora essa beleza monstruosa é fora essa beleza monstruosa a gente vai seguir mas também voa mais monstruosa e ver o que que tem mais pela frente muito obrigado antes de subir aqui onde nós acabamos de chegar que é o anfiteatro comer um pouquinho porque a fome está grande e aí já mostra pra vocês que estrutura incrível como eu disse quebrado significa encosta ladeira tem que falar um pouco baixo aqui porque dá um eco gigante e acreditamos que aqui talvez tivesse muita água mesmo tendo muita altitude após o descongelamento e deslocamento da cordilheira dos Andes acredita-se que esvaziou a água que existia nessa região e eles conseguiram encontrar fósseis de planta e animais de 300 a 60 mil anos e além disso eles acharam rochas vulcânicas que possibilita a chance da que fazer parte do mar amazônico então por isso que eles tem essa teoria que aqui era que tinha existia muita água nessa região e aí a Bruna já fez o take umas três vezes que eu fico perdido olhando para as coisas tão impressionado o nome é anfiteatro aqui se dá pela forma arredondada que ele tem muito grande muito alto tem uma acústica sensacional parece até que a gente está com o microfone conectado aí e também é bem famoso porque muitos artistas vêm aqui em busca de inspiração tanto da parte da música quanto da parte da fotografia e aproveitam dessa maravilha que Deus fez a parada realmente sinistra ali mais ou menos a pessoa se apresenta ali por onde o pessoal entra e aqui onde se apresenta vou gravar aqui uma música para vocês Fígaro! 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 Gostaram da minha apresentação? Bom galera se você é novo aqui no canal seja bem vindo meu nome é James essa aqui é a Bruna nós somos os pais do Dobby do Stool e saímos lá do Tocantins em uma Kombi 2002 sentido ao Alasca hoje nós estamos na Argentina na região de Salta e estamos nesse arfiteatro aqui que é um lugar sensacional e a gente tem curtido bastante tem visto várias coisas se você quer ver, acompanhar pelos nossos olhos se inscreva aí se esse vídeo chegou para você é por algum motivo se inscreva, ativa o sininho comenta aí embaixo que estão assistindo nossas aventuras que você vai ajudar a gente a chegar mais longe sério já assistiram o filme da Pequena Sereia? que filme é esse? ah não, não é da Pequena Sereia não é da... Frozen? não, Branca de Nero e Sete Nois que ela fica... ou não, minto eu sou péssima então canta livro estou não, essa música é da... da Cinderela não é? ah é aquela menina que fica na casa Cinderela sei lá, eu sou péssimo de... não é, ela fica chamando uns passarinhos que troca de vestido comenta aí qual é essa princesa que agora não é porque ela fica ah 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 já que você não sabe qual é a princesa vamos cantar uma que você sabe canta livre estou, livre estou não, posso uma... não, mas qual que é a que você estava cantando para dar eco? a Frieza? não, outra é a outra que você cantou agora ali figaro 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 não Bê não? você cantou carinha eu não acho que grava o pulso Frieza porque você matou o curirim eu estou nervoso quase caiu pisando na pedra e você vai cair também bora para a próxima atação galera rapaz eu não sei se vocês estão conseguindo ver a proporção dessa rachadura aqui meu irmão ah olapada menino essa é a garganta del diablo mais um dos pontos aqui de dessa ruta 68 aqui né tem várias coisas bonitas várias montanhas é... acabamos de passar no anfiteatro e agora vou mostrar para vocês aqui a garganta del diablo dai miúva, dai miúva ah o gargantona menino olha, puxé grande hein deve ser a famosa garganta profunda um cartaz muito importante aqui atrás que diz só passe daqui para frente se você tiver de tênis e se você tiver capacidades físicas decentes porque não é fácil subir lá em cima não e é um lugar... e o diabo pode te engolir e é um lugar com um agreste muito severo e pode ser que seja perigoso para sua vida então sonha antes de você ver as caras bora, eu tenho Diferente do anfitriato que é mais fechadinho a garganta do diabo é bem profunda e aberta e olha, essa estrutura aqui ó a natureza fez, é natural e tem 90 milhões de anos e assim como lá também na maioria da parte do anfiteatro aqui as rochas, a formação são com os sentimentos de rochas uma por cima da outra né, pode olhar aqui ó na verdade aqui tem uma escala maior aqui ó aqui dá pra vocês ver tranquilamente uma rocha em cima da outra é, ela vai construindo com o passar dos anos e o rompimento aqui provavelmente deve ser por algum tremor alguma coisa do tipo associado ao degelo lá dos Andes que encheu isso aqui de água e depois se escoou de novo e formou essa garganta terrível vamos lá na garganta profunda vamos subir a gente vai subir ah conseguiu ver cuidado senão o diabo vai te engolir o diabo vai te engolir hein o diabo vai te engolir hein o diabo vai te engolir tá protegido o diabo vai te engolir só é um pé que vai me proteger vixi deu aquela acelerada de começo vixi 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 e agora o novo episódio de free solo bruna desbravando aqui um novo lugar para poder subir bota a mão por dentro por dentro dessa pedra aí ó é a pegada firme vem daí você pula para aquele ali ó não é a perna ali é a mão vai é isso garoto boa moleca agora tem que pôr a mão tem que pôr a mão enganchar a mão aí nesse negocinho aí ó essa pedrinha aí ó é e bicha veia doida é seu muito bem menina para de fazer graça e daqui nós vamos ela faz a curva lá lá vai lá e depois fazer a curva nós vamos até onde nós vamos até onde bebê vamos até aquele morro lá engraçado é que tu quer subir sem as mãos acho engraçado isso mas você tem que botar as mãos só você se apoiando você quer subir equilibrando você vai passar dessa para melhor você ficar subindo desse jeito mostro para galera como é que sobe pegada aqui ó entendeu e pegada pegada firme meu ó free solo o escalador profissional aí sim então vai essa aqui agora pois vai escalador rapaz é subida viu olha vamos só até ali acho que é suficiente bebê até aquela pedrinha ali acho que é o suficiente o que eu sinto a segurança por ali ou por aqui foi também meio coisado né e aqui nós subindo é só com uma mão uma mão uma mão e dois pés vou explicar é só apesar do nome de garganta do diabo não tem nada mais de Deus do que um trem desse aqui meu olha isso né olha é algo divino sobrenatural olha que legal a gente vai subindo tipo pelo pelos próprios caminhos aqui ó e o gem já tá lá longe que vou cortar um caminhozinho aqui em meu tênis está escorregando não tô enxergando meu cabelo Ó, vou descer aqui e pular aqui. Ui, quase caí. Falou? Segura, mas você tá aí longe, eu tô sem as mãos. Tô sem as mãos. Eu tô segurando o celular e a GoPro. Mas quando você tá com cenário, a gente vai subir, dois ônibus, né? E boa aventura. Vai, o Tarzan da selva. Na verdade, eu sou o Indiana Jones. Indiana Jones com free solo. Chegamos ao final da garganta profunda. Ah, bonito. Opa. É, agora eu descer, porque eu tenho medo de qualquer pedra cair em cima de nós. E nosso próximo destino é Salta, a capital da província de Salta. Lá a gente vai se programar pra poder ir pro Chile. Talvez a gente vai pra Rujuy. Vamos decidir. E... Tem muita coisa pela frente. O que vocês acham? Se a gente tocasse direto de Salta pro Chile ou ir pra Rujuy primeiro lá na montanha as 14 colores? Eu queria ver as 14 colores. Não sei. Nós vamos ver, mas a gente não sabe. Se vocês tivessem que escolher agora ir pra um lugar só, iriam pro Atacama ou pra Rujuy pra Rujuy ver a montanha 14 colores. É, pra Camaico é difícil. Mas a gente vai voltar, pegar a estrada. Quando a gente chegar lá a gente mostra pra vocês. São 140 quilômetros daqui de onde a gente tá, garganta do diabo, até Salta. E nós vamos chegar lá num pisca. E... Fique aí pra acompanhar nosso próximo episódio e até o próximo vídeo.